Olá, rapaz do Senhor Jesus, para você que acompanha a programação da Rede Brasil, estamos começando o seu programa em família e agradecemos primeiramente a Deus por essa oportunidade e a você por sua audiência, você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, neste dia que fez o Senhor. Muito obrigado por sua companhia, receba o nosso abraço e carinho de sempre. Estamos juntos em família. Você pode neste momento compartilhar nossos canais de comunicação com sua família e amigos. A nossa programação está sendo transmitida através da Rede Brasil TV, canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco, via satélite e através do YouTube, pelos canais Rede Brasil Oficial e também o IADPE Oficial e pelo IADPE Play, www.iadpeplay.org.br. Lembrando que na playlist do YouTube você poderá assistir todos os programas anteriores que abordam diversos temas. Hoje, estamos contando com a presença do evangelista Itamar Félix e a irmã Conceição. A paz do Senhor evangelista Itamar. Amém, evangelista Eliel, presbítero Ricardo, a todos que estão em casa, aos meus irmãos da área 44. Quero também saudar e agradecer ao nosso midigno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, neste dia, neste programa em família. A todos os meus irmãos, eu saúdo com a par de Senhor e Deus abençoe pela sua audiência, pela sua maravilhosa participação. Uma Conceição, que prazer também recebê-la junto ao seu esposo, né? Prazer, a paz do Senhor, minha irmã. Amém, evangelista Eliel. É um prazer também de estar aqui no programa em família, juntamente com o senhor, o presbítero Ricardo. Louvo a Deus por essa oportunidade, agradecendo também, como meu esposo já, agradecer ao nosso midigno pastor-presidente, pastora José Alves, como também a nossa mãe, nossa querida irmã Judite Alves. E a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo neste dia, participando conosco desse programa em família, que tem sido de bênção para todas as famílias. Quero também mandar saudações para todos os irmãos aí da área 44, nossos queridos irmãos, bem como também toda a equipe, né? Da família ali, da área 44, recebam o nosso abraço em nome de Jesus neste dia. Muito bem. Os irmãos estão em casa, né? As irmãs, na sua grande maioria, rememorando, né? A irmã Conceição, que ajuda aqui o trabalho da Rede Brasil na equipe da irmã Judite. Mulher e seus desafios, não é isso? É verdade. Aquele horário matinal, uma coisa tão graciosa. Alimento espiritual, louvores, programa de uma grande audiência que nós temos durante a semana. Muito bem. Vamos ler a palavra, né? Vamos ver o momento da leitura, a palavra do Senhor. Quero convidar a todos que estão nos assistindo neste momento. Sempre um momento maravilhoso, né? Um momento da leitura, como também um momento da oração, claro. Eu quero convidar a todos para abrir a Bíblia no livro Hebreus, Carta aos Hebreus, né? Como nós falamos. Capítulo de número 13, apenas um versículo, que é o versículo de número 2 desta carta tão importante, que é a Carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 13, o versículo de número 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Vamos orar pedindo a Deus a sua bênção, em favor de todos que estão junto a nós e para conosco também, né? A bênção do Senhor nesse momento tão especial. Amém. Pai, no santo e poderoso nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome, dizer-te da nossa gratidão, Senhor. O privilégio, a hora concedido, neste dia, neste momento, aqui na programação da Rede Brasil. Trata conosco, Senhor, através da Tua palavra, das experiências, dos conselhos, que o evangelista Itamar e a sua esposa, irmã Conceição, estará trazendo nesta programação. Ó Deus, fala também com todos que estão junto a nós, nesta tão grande audiência, aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Hospitalidade é uma qualidade em extinção em nossos dias, em que o seu, o eu, individualismo, claro, tem predominado. É uma forma de amor que deve ser exercida em favor dos irmãos na fé, da família e de outros com sabedoria e prudência. No programa de hoje, aprenderemos como é importante ser hospitaleiro. Assista ao programa, cresça na graça e seja abençoado você e sua família. Hoje, um tema muito especial para tratar com as nossas vidas, todos que estão junto a nós, um fato que ocorre desde os tempos mais primitivos, nos primórdios que a Bíblia Sagrada apresenta. Nós seremos enriquecidos com esse tema. Uma família hospitaleira. Evangelista, irmã Conceição, é fato. Ao longo de décadas, anos, séculos, nós vamos verificar com a Bíblia, não é isso? Que é a nossa base, a carta magna, o texto áureo, que é um assunto pertinente, não é isso? Que vem assim, até mesmo sofrendo algumas nuances no meio das gerações, com o tempo, mas é algo a ser visto, analisado, bem pensado e bem tratado, não é isso? A nossa produção já disponibiliza um tema na tela, uma família hospitaleira, e a gente já pode pedir a primeira tela, não é isso? Claro, presbítero Ricardo. Vamos pedir a nossa produção. Muito bem, presbítero Ricardo, continue à vontade para nos ajudar. Temos aqui Abraão, que é um exemplo, Abraão, um hospitaleiro. Texto muito conhecido que está em Gênesis, capítulo de número 18, versículo 1 até o versículo de número 10. E aí, evangelista Itamar, temos aqui, três homens chegam enquanto Abraão estava descansando. Interessante esse ponto, não é? É. A hora é inapropriada quando os três estranhos chegaram. Eles não pedem nada. Abraão oferece a colhida. Como já falamos aqui, o evangelista já trouxe, que temos aqui, com certeza, alguns exemplos bíblicos. E eu acredito que o melhor, realmente, para darmos início a essa conversa, que vai ser de bênção, é já iniciar por Abraão. O que o senhor tem para trazer para a gente, a irmã Conceição também, claro, esse momento tão maravilhoso aí, que Abraão recebe, né? Glória a Deus. Esses três seres, e ele recebe daquela forma. Fica à vontade para compartilhar conosco. Amém. Evangelista Eliel, o irmão Ricardo, um tema muito pertinente. Sim. Há uma sociedade chamada de sociedade pós-moderna, não é? Sim. Como foi dito na introdução, não é? As primeiras civilizações do mundo, não é? Nos enriqueceram, não só com o conhecimento, mas com a prática da hospitalidade. E a Bíblia, que é a nossa carta magna, é a nossa constituição espiritual, não é? Perfeito, perfeito. Já traz no seu bojo, não é? Explicações de homens servos de Deus que foram grandemente hospitaleiros. E entre eles, nós temos o nosso patriarca, não é? O patriarca Abraão. É quase impossível fazer um debate sem falar de Abraão, não é? É verdade. Abraão foi um grande homem, um grande servo de Deus. Então, Abraão, como disse o próprio texto, estava em um horário de meio-dia, não é? No fulgur do sol, o calor do sol. O texto diz, o dia estava aquecido. Aquecido. Como diz aí, não é? Você pode, na sua casa, abrir a sua Bíblia em 18, não é? E ver... Eu queria iniciar, evangelista e presbítero, resgatando aqui, ou falando, não é? De algumas atitudes de Abraão que vai servir de lição para um verdadeiro, não é? Um excelente hospitaleiro. Primeiro, observe que o texto diz que Abraão estava assentado à porta da sua tenda. Assentado, descansando, não é? Havia praticado as atividades da manhã, não é? Sim. A manhã estava se encerrando. Exato. Iniciando-se a tarde. Perfeito. Descansar um pouco, não é? Após, sei lá, o almoço, tomar aquela água gostosa, não é? Cheadinha. É, exatamente. Vamos descansar. Após o descanso, repôs energias para iniciar atividades da tarde, não é? Abraão tinha gado, Abraão tinha camelos, Abraão tinha ovelhas. Era um homem rico, não é? Um homem abençoado por Deus. Estava assentado, não é? Depois de estar assentado, diz o texto do Bíblio que ele levanta os olhos e olha. Ou seja, ele viu que três homens estavam a caminho em direção à sua tenda. Seria a segunda atitude, é levantar os olhos e olhar, não é? Isso chama atenção, não chama? Olhar, ele está atento ao que está à sua volta. A sua volta. Está antenado, ele está vigilante. Porque uma vida no deserto, uma vida nômade. Na verdade, evangelista presbiteriano, uma vida nômade. E aí não tem ninguém em sua volta. De repente, três homens aparecem de surpresa, ele estava atento. Em terceiro lugar, depois que ele está assentado, depois ele olha, o texto diz, evangelista, que ele, não é? Perceba que ele correu ao encontro deles. Coisa interessante. Sim. Ele não deixa que eles venham ao seu encontro. Ele tomou atitude. Ele tomou atitude. Tomou atitude. E ao encontro deles. Depois tomou atitude de prostrar-se. Que reverência, evangelista. Que respeito. Que recepção calorosa. Que é muito importante para todo bom hospitalismo. A receptividade, né? A receptividade. O primeiro impacto, a primeira impressão, o cartão de visita, né? É. A recepção, né? Como se diz, a primeira impressão é que fica, né? É a primeira impressão, é verdade. Isso é muito forte, hein? É verdade. Me permita, evangelista, porque às vezes alguém chega em um local e assim... É mal recebido. É mal recebido. O olhar... Isso. A cara feia? A cara fechada? É verdade. Nenhum bom dia, nenhuma boa tarde. Nenhum bom dia, nenhuma boa noite. Pensamos que não, mas o olhar fala muito, né? Fala muito. Expressão, né? Comunicação não verbal. Isso. Não é isso? Muito bem. E percebam que a quarta atitude de Abraão, ele falar e disse, é o finalzinho do versículo de número 2, não é? Para o número 3. E disse, já é o 3. Já é o 3, o início do 3. Ele já vai oferecer acolhida, não é? Já vai mandar preparar tudo para aqueles homens. Então, assim, de início, evangelista e presbítero, já destaco essas quatro atitudes nobres, não é? Enriquecedoras de um hospitaleiro, Abraão, o nosso patriarca. É verdade. Interessante que ele estava descansando, não é? E tem um tópico aí, irmã Conceição, que vai falar assim, hora inapropriada quando os três chegam, mas independente do horário, aquela característica que foi tecido, foi escalonada pelo nosso evangelista Itamar, independente do horário, ele agiu com excelência na receptividade. É que ele estava no horário, digamos, do descanso, após o almoço, descansando em sua tenda e de repente aparecem esses três visitantes e eu acho lindo que ele não hesitou em levantar, em receber e quantas vezes, e isso acontece também conosco, né? Em nossa casa e de repente chega uma visita inesperada e você até ficar sem saber o que fazer, mas na hora Deus lhe dá sabedoria e você chega, já aconteceu, posso até contar aqui, falando de hora inapropriada. Já aconteceu comigo, né? Assim, conosco, né? É. Pois não foi que a pessoa chegou, mas nós convidamos. Eu digo, após o culto, né? E meu esposo convidou um casal pra jantar e eu fiquei muito apreensiva, evangelista Leal, porque é como se diz, era final de feira. Pois bem. E tinha pouca coisa, né? Na minha casa e eu fiquei assim até um tanto intimidada, envergonhada, mas meu esposo não, filha, vamos lá e chegamos lá no meu lar. A esposa desse irmão me ajudou a fazer a janta, né? Olha aí. Só tinha ali um fubá ali, fazer um cuscui, um achar, só tinha um achar que ali vamos fazer. Fizemos um suco, tinha na fruteira, só tinha abacaxi, vamos fazer um suco de abacaxi. E se não tivesse, fazia um cafezinho que resolve. Fizemos um café também, ainda fritamos uns ovos ali pra complementar e foi de bênção aquela visita para as nossas vidas. Recebemos ali a oração, recebemos a bênção de Deus. Amém. Quantas vezes ficamos apreensivos, né? Pra você mesmo em família que está nos acompanhando agora, quando chega alguém inesperadamente a gente fica nervoso, às vezes até, mas meu esposo, isso não é hora. Não, é bom a gente ter sabedoria e ver o que é que Deus quer fazer através desses visitantes. A gente tem que, né, irmã Conceição, a gente faz assim, coloca mais um pouquinho de água no feijão. Isso, coloca, acrescenta aí um pouquinho. Na boa acolhida, é aquela expressão, o que eu tenho, isso te dou. O evangelista, me permite, irmã Conceição, mas assim, essas visitas, as chegadas de surpresa para a esposa, as esposas são habilidosas, viu? Porque quando é tomada assim por surpresa, e hoje não, hoje tem o WhatsApp, tem o telefone, tem o celular, mas chegando sem ser, a esposa sem ser avisada. É um momento impactante, né? Quando elas recebem essa visita, aí dizem, ó, cheguei, mas vê comigo fulano, vê um casal, vê etc. Esses momentos que são tomados assim de surpresa, tem visto aí historicamente que as senhoras, né? Elas se desdobram na habilidade, não é isso? Marta foi uma, né, que se desdobrou, né? Perfeito. Para receber Jesus, né? Perfeito. Ficou apreensiva ali, Jesus na minha casa, eu tenho que fazer tudo do bom e do melhor. Uma oportunidade dessa, quando a gente mora no interior, a gente tem a gruma jaquinha, né, ministro? É. Então, a música deu a pedida. Isso acontecia muito antigamente, né? Antes, né? Hoje acontece, mas é pouco, mas antes acontecia muito. Cheguei essas visitas inesperadas, e a mulher ter que estar ali, acrescentar água do feijão, como o Ricardo falou, o prejuítero Ricardo. E a gente tem que realmente se desdobrar e servir, isso de respeito também ao amor, né? É verdade. O amor ao próximo, a afetuosidade. A gente estava conversando com os bastidores. Queria que a senhora trouxesse para a gente, assim, essa definição da palavra hospitalidade. Eu estava, quando fui convocada, né, para estar aqui no programa em família, eu estava estudando, pesquisando, e a palavra hospitalidade, no grego, significa amor pelos estranhos. Amor pelos estranhos. Pelos estranhos. Ou seja, pelos estranhos, por aquelas pessoas que você não conhece. Porque a palavra hospitalidade, quando a gente pensa, hospitalidade é uma palavra abrangente. Ela não só diz respeito a você receber alguém, um visitante em sua casa para passar dias, mas ela também, ela diz respeito também a ter um coração aberto para ajudar os necessitados no momento que eles precisam. Sim. Então isso é hospitalidade. Porque quando a gente pensa em hospitalidade, a gente já fica meio, somente hoje na atualidade, que é um tempo difícil. E a gente fica um pouco assustado. Sim, sim. Mas a hospitalidade não só diz respeito a você receber alguém, mas é você estar com o coração aberto para ajudar quem precisa no momento oportuno. E a senhora falando assim, me faz lembrar que em minha residência, quando eu era solteiro, morava com os pais, obviamente, chegou uma pessoa e precisou de uma ajuda quatro horas da manhã, no horário assim... Inapropriado. Inapropriado, né? Não assim, não bem definido, né? Foi uma surpresa, né? Horas definidas é o horário da manhã, mais definidas, né? Horário da tarde, horário da noite, mais quatro horas da manhã. E esse irmão chegou, precisava de um socorro, precisava de uma ajuda, veio de uma terra assim distante, né? E quando eu fui me aperceber, ouvindo o som na sala, meu pai conversando e tratando com ele, era uma pessoa conhecida, óbvio, para poder ser assim, recebida nesse horário também, e eu percebi que meu pai estava ajudando, tratando o assunto para que ao raiar do sol, amanhecendo o dia, eles pudessem assim, tomar providências e resolver o assunto com o objetivo assim, assim, bem destinado. Então, quatro horas da manhã, né? Uma hora inapropriada, como diz a nossa tela. Então, acontece muito disso. Acontece muito. Essas surpresas. Em termos de visitas, acontece muito, né? Horários inapropriados, né? Mas isso significa que a gente vai deixar de ajudar. É verdade. Eu acredito que na hora, como a gente já viu aqui, Deus dá os meios. Deus, Abraão, como meu esposo falou, era rir, assim, tinha propriedades, tinha bens, mas às vezes as pessoas que chegam na sua casa e de repente, você está naquela prova só da fuba, né? Não acontece? Não acontece. E Deus permite e às vezes chega até para ajudar. É verdade. Deus, né? E você é recompensado. Porque nós vamos falar mais na frente que Abraão, ele foi recompensado. É verdade. Eu fui do interior, né? Morei muito tempo no interior. Cortei cana desde os oito anos de idade. Oito anos. Oito anos de idade até os meus dezoito anos. Dez anos. Aproximadamente. Cortando cana. Cortando cana. E no interior, lembrava, num sítio onde em cima era a mata, abaixo da mata a cana e abaixo da cana a casa. Mata, cana, a casa. Exatamente. Isso aí. Lugar onde passam poucas pessoas. Passando pessoas por esses lugares, raramente a gente faz uma festa. Então já ficava lá no cantinho do quarto. Maturjaca, banana, cana, frutas diversas, né? Goiá, barassá. Porque aí, quando chegam os visitantes, a gente faz uma festa. Um copo com água e uma jaquinha. Essa é a forma de se receber no interior, porque a gente tinha poucos recursos, né? Não era como um abraão que podia matar uma vitela, como ele fez, né? Oferecer queijo, oferecer coalhada, leite. É, pois é. A gente oferecia o que tinha, não é? Ministro, uma vez eu estava conversando com o senhor e a gente dizia, eu sou do interior, eu também e tal. Aí eu falando pra ele, que morei em usina, aí ele disse assim, e no engenho que eu morava, nem energia elétrica tinha. Não, energia elétrica, não. Eu disse, ele era pior do que eu. O candeeiro. O candeeiro. O candeeiro, né? Cinco da tarde, 17 horas, às cinco da tarde, já ia dormir. Porque estava tudo escuro, não é? E aí acordava mais cedo, porque a gente trabalhava no corte da cana, três da manhã, já estava de pé pra ir pra outro trabalho, né? Então esse encontro assim, raro, com visitantes, se fazia uma festa. E a qualificação da hospitalidade, o senhor falando, eu lembro aí do meu avô, na cidade de Paudalho, o saudoso presbítero Luiz Davi. Quem chegasse na sua residência, tinha que ser bem recebido, iria ser bem recebido, né? E ao sair, tinha que levar uma jaca. É. Levar alguma coisa, né? Tinha que levar, porque vários pés de jacas que se tinha ali, no sítio do meu avô, mas ele com muito prazer. Essa pessoa, todo visitante, ele tem o prazer de fazer essa igreja. Eu conheço um amigo, o senhor também. Se ele conhecesse o seu avô, ele ia visitar ele toda semana. Pra ganhar mais jaca. Ah, sim, perdi. Ele gosta muito de jaca, né? Muito bem. Verdade. E assim, esse, como o senhor falou, seu avô, né? As pessoas mais antigas, idosos, né? Tinha esse costume. E meu pai mesmo era um evangelista eleel. Meu pai, ele recepcionava muito bem. Quem chegasse em minha casa, tinha que comer. E até ele era... Trabalhava com roçado. Vendia também na rua. Vendia inhão, batata, macaceira. E tinha aqueles homens, né? Que cantavam na rua, que moravam no sertão. Pois não. E de repente... Viam de longe. De longe. Viam de longe. E de repente, sem avisar, na hora inapropriada mesmo, meu pai chegava aqui, esses homens, dava comer a eles e dizia à minha mãe, eles vão dormir aqui. Eles não têm onde passar a noite. Meu Deus. E eles vão passar a noite aqui. Então a gente, ainda pequena, né? Adolescente, a gente ficava com medo, com receio. Sim, pois não. Aí minha mãe colocava a gente no quarto afastado, eles dormiam na sala. E não tinha quarto pra eles. E meu pai forrava ali um lençol, nem tapete era na época, um lençol grosso, e ali eles dormiam. E no outro dia eles tomavam café e iam embora. Então meu pai gostava muito, era um hospitaleiro mesmo. Pois não. E recebia muitos ali. Quem chegasse em casa, o negócio tinha que comer pra sair. E a mamãe com aquela habilidade para administrar, né? E cuidado, né? Porque ela tinha muito cuidado com a gente, né? Tinha quatro filhas e ela tinha aquele cuidado à noite, né? De sempre afastado ali, aqueles homens ficavam na sala. E graças a Deus nunca houve nada. E meu pai foi um hospitaleiro realmente, nesse aspecto, né? Então, liga-se muito aqui, ó. Eles não pedem nada. Abraão oferece... Acolhida. Acolhida. É, exatamente. Eles não pediram nada, né? Muito bem. E é interessante, evangelista, permita-me. Sim. Não é, né? Isso é tão gostoso no debate, não é? É. As experiências bíblicas, as experiências da própria vida, não é? Que Abraão, é interessante, é que o Abraão ofereceu o melhor pra eles. Isso. Eu percebo que ele fez três pães de flor de farinha. Quer dizer, a melhor farinha, na versão aqui, né? A melhor farinha. Em seguida, ele oferece coalhada, oferece leite, manda matar o vitelo tenro. O empregado vai lá às pressas, não se sabe quantas horas pra preparar essa comida. Se foi de meio-dia, se eles comeram às duas da tarde. É verdade. Se comeram às três, se comeram às uma e meia. Ninguém sabe. Se sabe que ele se preparou melhor e trouxe para os visitantes. Interessante, Abraão não comeu. O texto diz que Abraão serviu-os, debaixo do carvalho, o cavalhar de mangue, né? Ali, e ficou em pé diante deles. Olha aí. É verdade. Também entendei que Abraão ontem já tinha feito a refeição dele. É verdade. Fez a refeição e agora eu vou alimentar esses três visitantes. Que coisa impressionante, coisa linda, né? Falando em refeição, muitos estão agora, neste momento, fazendo a sua refeição. Estão já na expectativa de ir lá na cozinha, aquela mesa de frios, né? Aí tem uma pergunta aqui, Evangelista Itamar. Se, senhor. Qual a sobremesa que o senhor mais gosta, mais aprecia? Ô, maravilha. Olha, o pundim após o almoço é de bom tamanho, né? É bem-vindo. Mas se não tiver um pundim ou um sorvete, geralmente, você que tenha, você que não tenha, uma banana, maçã, desculpa, banana prata. Banana prata. Bem partidinha. Sim. E um mel de abelha por cima. Pronto. É bem-vindo. É bem-vindo. Glória a Deus. Queridos, então aproveita o intervalo, dá uma carreirinha ali na cozinha, né? Tem o pudim, o famoso pudim. Também a banana partidinha com o mel de abelha, degusta, retorna rapidamente, porque daqui um pouquinho teremos mais Em Família. Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa Em Família, programa abençoado. Hoje, estamos com um tema maravilhoso, já estamos aqui aprendendo bastante, sobre uma família hospitaleira. Que bênção, né? Antes de darmos continuidade a este assunto tão maravilhoso, queremos aqui chamar a sua atenção para aquele aviso que sempre estamos trazendo, cultos para a família. Você tem participado do culto para a família, aí na área onde você está congregando, cultuando ao Senhor, você que é obreiro, já faz parte da equipe da família aí na área, ainda não, procure o seu coordenador, o seu presbítero, esteja atento, né? O que é que se pode fazer? Para fazer parte da equipe, da família, temos aí semanalmente ou mensalmente, melhor dizendo, né? Os nossos cultos para a família e também os seminários para a família, que é uma vez do ano, são três dias, quinta, sexta e sábado. Todas as áreas, junto ao departamento da família, organizam dentro de um mês, né? Uma vez do ano, esse seminário para a família que tem sido de bênção. Tanto os cultos para a família, que são mensais, como também os seminários para a família. E o casal que nós estamos hoje tendo a oportunidade de conversar, né? Esse diálogo tão maravilhoso, trabalha com o pastor nesse momento, na área 44, né? Isso, evangelista. Isso. E há poucos meses aí, tivemos aí o seminário para a família ali, na congregação, até em outro programa, a gente mostrou aqui as fotos. Nós vamos aproveitar que o Senhor está hoje aqui com a gente, para aqui o Senhor trazer assim, ligeiro tempo, claro, né? Para a gente não fugir muito do assunto, mas como tem sido essa experiência, nos cultos para a família, como seminário também, a gente tem observado, tem acompanhado, e tem sido de bênção. A casa sempre cheia ali, em Torrões, né? É. Nós, acompanhando com o pastor, aí, José Alves, né? Já em área, já há 14 anos, irá fazer, não é? Em todas elas se faz culto para a família, como vocês sabem, e seminário da família. Então, recentemente em Torrões, foram dois dias, dois dias de muita benção. Deus operou em maravilha. Famílias foram edificadas, reconstruídas pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Casais chorando, se abraçando, se reconciliando. Os pregadores que o pastor enviou, foi de bênção durante os dois dias. Então, em resumo, foram dois dias de muita edificação espiritual para a igreja, como um todo. Até os jovens, que estavam no último dia, gostaram bastante. A forma dinâmica de se passar a mensagem da palavra de Deus, que o pregador utilizou ali, não é? Então, até eles foram também edificados e aprenderam muito. Graças a Deus. Tudo bem. Então, como é importante, né? A gente sempre está aqui trazendo esse aviso evangelista, irmã Conceição, para que os irmãos, aqueles que ainda não fazem parte, né? Há muitas pessoas que não participam ainda do culto para a família e que eles possam atentar para esse momento tão especial e ter sido de bênção para a igreja e para as famílias. Não é isso? Nós aproveitamos, né? E dizemos para os irmãos que estão em casa, não é? Obreiro, seja presbítero, auxiliar, diáconos da igreja, membro da igreja, faça parte da equipe da família. Sua família será grandemente enriquecida com o conhecimento edificado pela palavra de Deus. Cada culto que eu participo, eu aprendo, mas aprendo muito. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. Esse ano vai ser de bênção. Com certeza, mais uma vez, seremos edificados. Assuntos sempre atualizados, né? Nosso pastor, ele tem essa preocupação, está na orientação de Deus, é claro, e serão assuntos muito atualizados e a igreja do Senhor, com certeza, será enriquecida muito mais, com certeza, claro, com o conhecimento da palavra de Deus. Uma família hospitaleira. Vamos pedir a proteção? Para colocar aqui a próxima tela, estamos aqui num assunto maravilhoso. Essa aqui é a nossa primeira tela, já concluímos. Essa é a segunda. Essa é a segunda. Ok, muito bem. Muito bem. Segunda tela, a gente está dando continuidade, olha aí. Abraão, um hospitaleiro. Observe que é um assunto bem extenso para ele, né? Os três homens estavam cansados, sujos, com sede e com fome. Abraão oferece alívio para tudo isto. Abraão estava fazendo conforme aprendeu com a cultura dos povos do Oriente. Isso aí também é muito importante, né? Aleluia. É interessante, evangelista Eliel, para o doutor Ricardo, você que está em casa, não é? Interessante esse primeiro ponto aqui. Os três homens estavam cansados, sujos, com sede e com fome. Observe que há a vida no deserto, uma vida nômade, não é? No deserto, vida tenda em tenda. No deserto, durante o dia, chega a 50 graus. Sim. Não é? À noite, zera. Então, observe uma longa viagem, às vezes a pé, não é? Às vezes montado em câmeros. É uma única vestimenta para todo o trajeto. Você imaginou caminhar três dias, quatro dias, cinco dias, uma semana de caminhada, um mês de caminhada com aquela mesma vestimenta? Então, por certo, além de cansados, exaustos fisicamente, mentalmente, estavam sujos, estavam com fome. Imagina a sua situação desses homens que Abraão recebeu em sua tenda, não é? Abraão se preocupou com isso, não é? Interessante, não é? Se preocupou com o bem-estar desses homens, não é? Como é que eles chegaram, não é, irmã? É verdade. E o costume, não é? Do povo da Bíblia, dos povos mais antigos, como meu esposo tem falado, devia de tenda em tenda. E eu acho interessante que, como o Dinei chegaram cansado, sujo e com sede. E Abraão fez o que Deus determinou, né? O que Deus ordenou para ele fazer, colocou no seu coração, ele fez. E os povos tinham esse hábito de receber as pessoas, de dar-lhe comida, de lavar os seus pés. Era hábito dos povos antigos, dos povos da Bíblia. E Abraão fez isso. Ele ofereceu água, matando assim a sua sede. Lavou os seus pés e teve todo um cuidado com aquele visitante. Sem saber quem tinha recebido em sua casa. E depois, Abraão, sem saber, né, foi recompensado por isso. E quantas vezes, como nós já falamos aqui sobre o horário inapropriado, a gente teme em receber alguém. Às vezes estamos nós lá, principalmente a mulher que ela quer receber com comidas, né, com lasanhas. Dá o melhor, né? Dá o melhor de si, de repente chega e você só fez aquele feijãozinho. Às vezes não fez nem um feijão, só fez um arroz e um macarrão. Verdade. Mas que nós possamos, né, você que está em casa, eu sei que é difícil. Eu, como dona de casa, já passei por essa situação e é um tanto constrangedora também. É difícil. Mas, no final, Deus vai nos fazer entender. Às vezes, aquele visitante, aquela pessoa que chegou em nosso lar, no final, ela nos abençoa. Deus coloca no coração dela também de abençoar. Quando eu falo em abençoar, não estou falando em materiais, em dinheiro apenas. Em retribuir, né? Mas, é abençoar com uma oração, com uma palavra, uma palavra amiga. Às vezes a gente está necessitando e Deus permitiu que aquela pessoa chegasse na sua casa. Então, por isso que é bom ter este dom da hospitalidade, porque é um dom natural. É um dom que vem do fruto do Espírito, que é o amor. Ter amor pelas pessoas, né, não chegou em sua casa, trata mal, por que trata mal? Daí, eu estava pensando aqui, rapidinho, que até dentro da nossa casa, né, nós temos que ser um verdadeiro hospitaleiro para a nossa família. Eu tenho dois filhos, né, meu esposo. E aí, me permite, vai aproveitando uma saudação, né, o nome dos filhos. Eu quero mandar uma saudação, um abraço para meus filhos. Estão em casa, acompanhando. Itamar Vitor e Itamara Vitória, que são joias que Deus nos deu, são bênçãos de Deus. Itamar Vitor e Itamara Vitória. Eu coloquei tudo no I. Glória. Itamar é a junção do Ita com o Mara, que é o Maria, e vem de Maria, então Itamara. Ita é pedra. É. Que é firme, rocha. É rocha. Olha que coisa bonita. Então, eles estão aí nos assistindo também. Um abraço aos meus filhos, que são bênçãos nas nossas vidas. E assim, tem pessoas, eu estava pensando aqui, lembrando, né, que realmente a gente deve se preocupar, como Abraão, né? Se preocupou em tratar bem o visitante, em dar o melhor. Agora, também devemos fazer isso com a nossa família, né? Eu tinha muito isso, Evangelista Eliel e Presbítero Ricardo, eu tinha isso comigo. Graças a Deus, que Deus tirou mais isso de mim. Eu acredito que muitas irmãs que estão me ouvindo agora, tem também. Não, esta louça aqui é do visitante. Este copo você não pode tocar, né? Acontece muito. Essa toalha fica guarda. Isso é importante, né? Claro, como nós estamos falando, a hospitalidade, tratar bem. Até o quarto da visita. É, tratar bem. O quarto do hóspede, é. Isso, até o quarto do hóspede tem e arruma, né? Faz aquela coisa toda. Mas a gente também, nós devemos ser. Me lembrei agora. Me permita, é cristaleira, é que chama? É, cristaleira. Aquele imóvel, é? Que guarda os fé, a cristaleira. Que guarda as coisas mais chiques que se tem em casa. Isso. As talheres, as toalhas, as coisas de prato limpo. Os pratos, tudo bonito. E quando os filhos vão tocar. Ah, não, meu filho. Aí, meu filho, é assim, eu agradeço a Deus pelo meu filho. Cristaleira. Porque foi ele que me deu, assim, esse alerta. Diz, manhinha, nós somos daqui. A gente tem que usar esse, manhinha, do melhor. Eu realmente, meu filho, eu vou... Aí, às vezes, guarda tanto, não aparece nenhuma visita. É. Termina o prato envelhecido. Assim, eu sei que às vezes termina quebrando você arrumando ali. Sim, é verdade. O seu armário termina quebrando e você não usou aquela louça e não permitiu que a sua família também usasse. Então, assim, primeiro para sermos hospitaleiros com o visitante, com a pessoa que chega também, devemos ser hospitaleiros com a nossa família. É. Tem gente que trata a gente tão bem que a gente fica desse jeito. Só preparar a mesa quando vê o visitante? É. Não, preparar a mesa para o meu esposo, para os meus filhos. A mesa posta, que é linda, né? A mesa posta. Está trabalho, né, irmãs? Mas é bonito. Eu gosto muito da mesa posta. Tem o momento também da chegada da parentela, né? Da parentela também. Os avós, os tios, os primos, os sobrinhos. Isso. Eu até ia mandar enviar uma foto, mas não deu tempo. Da tia dele e de uma amiga nossa. E mesmo que ser uma irmã, ela passou por uma depressão muito grande e de vez em quando elas vão lá para casa. Passam dias lá em casa, a irmã Rosa e a irmã Vera. Quero até mandar uma saudação para elas também. Madre. E elas passam dias lá em casa, a tia dele, juntamente com essa irmã Vera, que é como se fosse uma tia também para ele, né? E para mim também. E são de bênção. Elas cantam, elas oram. Já amanhece o dia louvando. E nós amamos quando elas vão para a nossa casa. Olha, evangelista, a minha mãe, ela é muito hospitaleira. Já disse que nós somos do interior, não é? E é muito comum no interior. Na cidade, as casas são feitas, guardadas, protegidas por muros. No interior, são cercas. Sim, perfeito. As tacas eram enfarpadas, não é? É, perfeito. Então, para se chegar o visitante até lá, tem que gritar. Boa tarde, bom dia. Foi mentir, é qual é a lição, né? Tu tem aqueles sonhos que são peculiares da zona rural, do interior, né? Quando se vai no interior, se tem justamente a dimensão dessa forma que Abraão recebeu o Espírito Santo. Porque cozinhar lá de fora é comum. Botar dois tijolos, botar a lenha e a panela em cima e cozinhar uma feijoada. Isso é comum no interior. Aí o senhor, numa hora dessa, hora de alimentação. E a mãe dele, realmente, é uma hospitaleira. Comida de fogão a lenha, né? Exatamente. O sabor, quem conhece? Chamar o vizinho para comer. As crianças correndo no quintal ali em corpo. Eu vou dizer aqui, Deus de Abraão. Deus de Abraão, uma hora dessa. E a comida que é feita com um fogão a lenha, o sabor. E a mãe dele faz tanta comida, pastor. Minha mãe gosta. É tanta comida, ela quer que a gente coma na hora que chega. Sim. Aí vem para o almoço. Sim. Quando eu olho o café, tem tanta coisa na janta que eu digo, filho, a gente não vai aguentar. Se chegar três... Porque o café da manhã nessa região parece o almoço já. Parece o almoço. E tem que comer antes de sair para o culto, senão ela fica triste. Aí a gente diz, vamos comer, filho, nem que seja um pouquinho, mas a gente come. Olha, se chegar três, ela faz comida para seis. É. Com a gente, ela não ia ficar triste não, querido. É verdade. Ela não ia ficar triste não. Eu estou pensando aqui na grande audiência do programa, se todo mundo tomasse destino aí para visitar a mãe do Irmã Itamar. É. Olha, com a gente, ela não ia ficar triste de jeito nenhum. Mas eu quero dizer para o irmão que está em casa, que Abraão aprendeu com a cultura da sua época e passou para nós. É verdade. Não é? E isso é um aprendizado que será para todas as gerações. É muito importante. Não somente a prática da hospitalidade, como também as boas maneiras, pastor. Não é? As boas maneiras. Às vezes hoje não se pode receber como se recebia antes. Sim. Três, quatro dias na sua própria residência. Mas observa-se que a forma de receber as pessoas. Abraão corre ao encontro desses homens. Porque sabe que ele falou assim? Não passe daqui. Vocês estão cansados. Vocês estão exaustos. Vocês estão sujos. Venha cá. Tenha água para lavar os pés. Tenha água para vocês beberem. E tem comida para vocês comerem. Depois vocês vão embora. Então hoje, na sociedade pós-moderna, nós somos uma família hospitaleira. A igreja é uma família hospitaleira. A forma de receber as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do senhor. Como vai o senhor? Como vai a senhora? Sente-se aqui. Perfeito. A organização na chegada do templo, né? Do templo. Os diáclos, serviços dos diáclos. Os diáclos. Aquela equipe que dá apoio também nos grandes eventos de recepção. Isso. Me faz lembrar. Estávamos até conversando, né? Aqui antes do início do programa. O trabalho que o nosso pastor faz na Escola Bíblica de Obreiros. Obreiros. Que vem caravanas do Estado, fora do Estado. Aqui de outros estados do Brasil. De outros países. Isso é a forma como eles são recebidos. Não é assim, evangelista? Inclusive, o senhor... Eles saem encantados. Me permita. O salvo é equívoco. O senhor faz parte desta equipe também. Da equipe de recepção. Ah, ótimo. E eles ficam tão maravilhados. E se vocês nos tratam tão bem, quando vocês forem lá na nossa igreja, eu não sei como é que eu vou retribuir a vocês. A forma carinhosa, receptiva de vocês tratarem a gente aqui. E é interessante, evangelista e presbítero, quando vamos ao tempo central, nas segundas-feiras para a doutrina, já tem uma recepção na chegada. Semana mesmo. Toda semana está lá. Aí, as caravanas lá do norte, lá do sul, lá do oeste, em cima, embaixo, lá de sentar. São bem recebidos. É recebido lá com sorrisos no rosto. Isso é uma igreja hospitaleira. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Então, o Abraão ofereceu alívio para todas as demandas que aqueles três chegaram. Cansados, sujos, com sede, com fome. E essa boa preocupação, se podemos assim dizer, boa preocupação, deu uma excelência no resultado. Não é assim, presbítero Ricardo? Abraão estava fazendo conforme aprendeu com a cultura dos povos do Oriente. Então, é uma prática, um exercício, um legado que vai passando de gerações a geração. Verdade. Neste irmão, Conceição. Interessante evangelista é, ele tinha a tenda e próximo de sua tenda, uma árvore. Não é interessante isso? E os homens não comem no sol. Aleluia. Eles comem debaixo da árvore sombra e vento para refrescar o calor escaldante de meio dia. Você já imaginou isso? Que nem fácil. É só o nome do interior. O interior é a mesma coisa. A gente tem sempre aquela árvore próximo do arruado ou da casa, seja uma jaqueira, seja a mangueira, seja qualquer árvore. E debaixo, sempre se faz, desculpa a linguagem, um tamburete. 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 E a mesa, e a mesa colada na árvore. E ali se senta, ô, mas é muito bom falar com propriedade de causa, né? É verdade. Eu fiquei aqui ouvindo o senhor falar. E às vezes os tamburetos, e não era pequenininho, né, filho? Era grande para acomodar mais pessoas. Aqueles bancos também, o famoso pela porco. E as congregações têm muito eles. E se fazia também em volta das árvores para receber os visitantes. Hoje no interior tem lugar que eles têm uma bica, né? Chama de bica. Bica. E eles aproveitam para fazer turismo, receber visitantes de outras cidades, de outros lugares, que vão de caravanas para passar o dia em piquenique. E qual é o banco? O pela porco em volta daquela cachoeira, a gente chama de bica, daquela cachoeira ali. Estão sempre comendo, seu petisco, não é? Ali às vezes até assam a galinha na hora, fazem uma feijola na hora ali. E tem alguns lugares que têm o pesque-pague, né? Pesque-pague. Pesque, etc. É porque antigamente essas cachoeiras, bica, né, que a gente acostumava, até nós tomamos muito banho, eles não pediam mais, assim, não tinha de dar valor, né? A gente chegava, hoje já virou realmente um lugar de piquenique mesmo, de das pessoas irem e passear e estarem ali. É como o senhor falou, né? O pesque-passe, né? Pesque-pague. Pesque-pague, perfeito. De você pescar ali, você pagar, mas antigamente era tudo ao natural, né? Ao natural. Ninguém dava nada e chegava e se apropriava, era muito bom. O evangelista estava falando aqui com o nome Arruado. Arruado. Conheci o Arruado porque eu casei com a minha esposa. É, o conjunto de casa. A minha esposa morou no Arruado. Aí eles faziam assim, mora em que Arruado você mora, né? É, em casas coladas, praticamente, uma na outra, né? É, tem os sítios e tem os arruados. Lá na usina Caixangada. Era tipo um arruado assim, as casas separadas, né? Me permite o senhor falando do interior, que morou no interior, o senhor falando do interior, e eu sentindo, eu posso dizer assim, uma santa inveja? Eu fiquei aqui todo sentido, irmão, em uma posição. Aí eu lembrei que a minha esposa, a minha costela, a minha outra metade, veio dessas origens, aí eu pude... Respirar, né? Respirar e dizer, agora eu faço parte dessa história. Eu estava lembrando aqui, lá na usina Caixangada, né? As casas que a gente morou, era uma das três primeiras casas na entrada da usina. Na primeira, morava dona jovem. A gente chamava dona jovem, né? E ela fazia uma sopa lá, rapaz. Que benção. A gente morava, uma casa depois. Tinha uma casa, depois tinha a nossa. Mas o cheiro da sopa... A sopa ia longe. E a noite, quando a gente chegava lá, sempre tinha uma sopa pra gente. A gente era criança, né? É, e assim, os vizinhos antigamente faziam as coisas, assim, as comidas, né? E chamavam, hoje vai ter isso aqui, vamos comer, vamos nos alimentar. É uma característica, né? É, é uma característica muito forte, assim, do povo, assim, do interior, né? Fazer, tem uma vizinha lá mesmo, da minha mãe, que ela fazia farinha de castanha. Aí quando ela estava fazendo, era um cheiro. Declarava. Aí já ficava, já, né? Mas ela já fazia, já, pra gente mesmo. Ô, Dona Branca, minha mãe tinha uma apelida de Dona Branca, era Maria José, mas chamava ela de Dona Branca. Diga às meninas que venham, diga aos meninos que venham comer farinha de castanha. E a gente ia tudo animado. Então, essas características, assim, mostrando a questão da hospitalidade. Isso. As nuances. Hoje em dia, evangelista Itamar, como o senhor bem disse, né? O real sentido da hospitalidade é o trato baseado com o amor, tendo o cuidado para o outrem. É. Não é isso? Porque na nossa geração, a gente não consegue, assim, condicionar, com tanta veemência, com tanto valor, o que acontecia em tempos de outrora, né? Dos nossos pais, dos nossos avós. E hoje já existe toda aquela boa preocupação. Mas existem ações que podem, que elas suscitam a hospitalidade. Não é isso? Evangelista, como dissemos logo no primeiro bloco, não é? E a hospitalidade significa amor ao próximo, amor ao estrangeiro, não é? Amor ao necessitado. Então, esse amor, ele se manifesta de diversas formas, não é? Então, no caso de Abraão, manifestou-se de forma prática em oferecer o alimento, oferecer acolhidas, oferecer a minha própria tenda, o meu cômodo, a minha árvore, não é? Oferecer isso aí. Hoje, esse amor se manifesta também de diversas maneiras, diversas formas. Por exemplo, uma forma da gente receber e manifestar esse amor ou essa hospitalidade, não é? A pessoa tratar com um sorriso, um aperto de mão, não é? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, se dá a uma pessoa. Eu já, eu tenho essa cultura comigo, esse costume comigo. Ao passar próximo de uma pessoa, eu digo, bom dia, boa tarde. E é interessante, indo para um certo culto, escala-parece da igreja, próximo da igreja, daquela congregação, tinha uma senhora, não evangélica, conversando com um filho na porta. Eu lembrei agora. Sim. Ainda bem, Deus fale. E eu passando, eu estava com a minha esposa, e eu passei, disse assim para ela, boa noite, tudo bem com a senhora? Ela disse, boa noite, senhor, tudo bem. Ela falou assim, que milagre, que milagre, o primeiro evangélico que me saudou com essa, com esse boa noite, que geralmente ele não sauda, saudou com a paz se for evangélico. Então assim, essa forma, né, de tratar, de acolher as pessoas, que eu entendo que o bom samaritano, é uma forma moderna, ensinada por Jesus, de se praticar a hospitalidade. Por quê? Ele acolheu, ele acolheu o rapaz, acolheu, mas colocando numa hospedagem e pagando a sua diária. Tendo um cuidado, né, agindo, né? O hospedeiro moderno. Ele levou para casa, mas ele pagou uma hospedagem. Cuidou, né? Então são formas de se manifestar esse amor, essa hospitalidade. Exatamente. Não é? Muito bem. Olha aí, o tempo urge, né? Vamos pedir a próxima tela? Pedir a produção aqui para nos trazer uma mulher de Sunem, conforme segundo o livro dos reis, reis de Israel, capítulo 4, versículo 11, evangelista e também, irmã Conceição, nós temos aqui, né, ao perceber a necessidade de Eliseu, construiu-lhe um lugar, mobiliou com aquilo que julgou com aquilo que julgava ser necessário para a boa acomodação do servo de Deus, não foi apenas acolhedora, mas compartilhou daquilo que era seu, sem esperar nada em troca, recebeu do Senhor algo que o seu dinheiro não pode comprar um filho. É forte aqui também. É forte aqui também, muito interessante. A Bíblia sobre hospitalidade, a Bíblia está assim, riquíssima, recheada. Riquíssima mesmo. É outro fato interessante aqui, eu disse que Abraão, ele olhou e percebeu a necessidade dos três. Olha a mulher também, olha a primeira parte, ao perceber a necessidade de Eliseu, construiu-lhe um lugar, diz o texto aqui que ela olhou e viu, ela observou as idas e vindas do profeta Eliseu. Então, no bom sentido da palavra, o hospitaleiro, ele tem que ter aquela visão ampla, né? A percepção. Tem que ter o cuidado de verificar, analisar, né? Isso, tem que ter as circunstâncias. Tem que ter cuidadoso, né, também, né? Tem que se chamar sensibilidade. A sensibilidade. Ser sensível, né? Usa a visão. A visão. E também a sensibilidade. A sensibilidade. Porque aí ele vai perceber se há, se há nesse visitante alguma, algo de errado. Se ele é um aproveitador. Perfeito. Então, veja que a percepção é um elemento importante. É essencial. É essencial no hospitaleiro, junto com a sensibilidade. Aleluia, eu estou aqui aprendendo muito, né? Glória a Deus. Nós aprendemos, somos nós. Estamos aprendendo. Irmã Conceição, nós vamos deixar, Evangelista Itamar, Irmã Conceição, essa tela para o próximo bloco, porque já está chegando o horário do intervalo. Mas aquela pergunta que aqui no programa direcionamos ao Evangelista Itamar, queremos também perguntar à senhora, né? O sabor aí, apetecível, lanche, a sobremesa que a senhora mais aprecia, não é isso? Muitas irmãs, né, que vão receber a senhora junto ao Evangelista Itamar em casa, têm recebido. Elas estão curiosas. Ó, eu gosto muito do pavê. Ah. É como a gente falou, né, antes, o pavê não é só pra ver, pra comer também. Mas é muito bom. É, diante de tantas, né, tem deles de abacaxi, o sorvete também que eu gosto, mas o pavê eu gosto muito. Muito bem. É um dos maços que eu gosto. Muito bem. Quando me fizer, convite, prepara o pavê. Ah, que coisa maravilhosa. Aí a Sara citou, delícia abacaxi e pavê eu lembrei da minha mãe. Então, queridos, aproveita o intervalo, tem o pudim que foi destacado aqui pelo Evangelista Itamar, tem o pavê que está sendo destacado pela irmã Conceição. Dá uma carreira ali na cozinha, naquela geladeira, toma o seu café, beba uma água e já retorne, porque teremos ainda o Em Família. Que bênção, queridos e amados irmãos, estamos aprendendo muito aqui no programa Em Família, com o tema Uma Família Hospitaleira. E você já foi ali com brevidade na cozinha, já provou do seu pudim, tomou o seu cafezinho, não é isto? Ah, o pavê, como foi citado aqui pela irmã Conceição, pavê pra comer. Amém? Muito bem, vamos voltar aqui à nossa tela. Não é isso? Queremos aqui pedir a produção para, mais uma vez, trazer o nosso tema. E algo que a gente vai falar e vai tratar também, Evangelista Itamar, é algo que é pertinente, por certo, muitos irmãos em casa, Presbítero Ricardo, Uma Conceição, os convidados, estão verificando, analisando que existe o seu valor, é digno de nota esse tema, não é isso? Mas precisamos pensar e refletir sobre os limites, não é? Porque existem algumas preocupações em relação à ação de hospedar. Quem nós estamos hospedando, não é isso? É importante a gente poder ressaltar esse ponto da nossa conversa, da nossa palestra, e trazer para o irmão que está em casa, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão em casa, as famílias que estão em casa, esse alerta, não é? O amor tem que ser exercido com equilíbrio, com responsabilidade, com sabedoria, à luz da palavra de Deus. Cristo é o exemplo sine qua non, de amor para toda a sociedade, para toda a civilização, todas as gerações. E ele o fez com amor, com sabedoria, com equilíbrio. A parábola, por exemplo, a parábola do bom samaritano, foi confeccionada por Cristo, o grande pedagogo, o grande professor, mestre, e ele deixou muito claro ali como se exerce a hospitalidade. Perceba que o rapaz estava caído no caminho, ele não conhecia o rapaz, e aí pagou uma estalagem, e colocou até alguém para cuidar dele. Não levou para dentro, diretamente para dentro da sua casa. Isso é muito importante, não é? A gente ter esse olhar. Abraão, ele olhou e pôde diagnosticar a necessidade daqueles homens, necessidade física, não é? Emocional, necessidade até financeira. A mulher sunamita observou o caminhar, não é? O relacionamento, a forma de conduzir-se do profeta Eliseu, para que em seguida pudesse construir um quarto ao pé do muro. Perceba esses detalhes da palavra. Ao pé do muro é construir esse quarto. Então o exercício da hospitalidade hoje é importante, mas com sabedoria, com responsabilidade. Perfeito, evangelista Itamar, muito bem. Vamos aqui, retornando aqui ao nosso tema central, uma família hospitaleira, é o assunto que nós estamos abordando neste dia, não é isso? E eu quero pedir à produção para retornar à tela que nós estamos analisando, estamos aqui aprendendo, perceber a necessidade de Eliseu construir-lhe um lugar destacado, em um local a ser destacado, tal como o Abraão. Abraão também, lá na árvore. Na árvore. A mulher de Sunem, ao pé do muro, junto ao muro, não é irmã Conceição? Isso também traz uma grande representatividade, obviamente um cuidado. Existe uma ação própria para este fim. Porque toda visita, todo momento de hospedar alguém, não é de qualquer maneira. Não é isso? Tem que ponderar, tem que considerar valores, não é isso? Espaço, não é assim? A gente não vai colocar, ninguém vai colocar toda visita, ou qualquer visita, em todos os lugares, assim, chegou, já vai para o quarto, por exemplo? Então, a senhora fica à vontade para ponderar essa situação. É interessante, né? Abraão, embaixo da árvore, né? E a Sunemita fez um quarto, e o que, assim, é importante dizer, que ela comunicou ao seu esposo, né? Ela disse que a gente observa que este homem que passa por aqui é um verdadeiro homem de Deus. Mas antes dela fazer tudo isso, ela comunicou ao esposo, né? De fazer o quarto, de colocar ali, vamos fazer, né? Vamos, planejou junto com o esposo. Então, esse planejamento é bom. Junto com o esposo. Junto com o esposo. Isso tem uma grande importância. Essa comunicação é importante para o casal, para a família em si. Porque a esposa não pode fazer nada sem comunicar ao esposo, e o esposo não pode fazer nada também sem comunicar à esposa. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. E a questão também dos cômodos, né? Você recebe uma visita, você tem que colocar limites. Porque se você não colocar limites, você pode causar algum conflito entre a família. Tem os quartos dos filhos, quem tem filhos, né? Às vezes os filhos não gostam, que vão para o seu quarto. A privacidade da família. A privacidade tem que ter cuidado, tem que colocar limites por conta da privacidade. Então, essa mulher teve todo um cuidado, um aparato. Primeiro ela diz, vamos fazer junto ao muro. Depois, né? Coloca os móveis, né? E cada móveis desse, que ela colocou dentro do quarto, tem uma representação. Pois não. Tem um significado. A gente vê que essa mulher realmente era uma hospitaleira exemplar. Ela dá um exercício muito grande, de hospitalidade. Porque quando ela pensa no quarto, ela já pensa também, onde é que ele vai ficar? Só um quarto? Vai dormir no chão? Aí ali ela põe uma mesa. A palavra do Senhor nos diz, né? No segundo livro dos reis, em o capítulo 4, e o versículo 8 em diante, diz que ela põe uma mesa, ela põe uma cadeira, né? Ela põe também ali o candeeiro, o candelar para alumiar, para clarear a casa, que antigamente usava, né? Para colocar o azeite dentro e clareava a casa. Então, todos esses móveis trazem para nós, né? Assim, uma representatividade. De quê? Cama, ela pensou. Fala de quê? De descanso. Perfeito. Esse meu visitante, esse homem de Deus, tem que ter uma cama para reposar. Este hóspede, né? Aí vem também o quê? Vem a mesa, a mesa fala de banquete. O meu hóspede também tem que se alimentar bem, assim como Abraão alimentou bem, os três homens, né? Essa mulher também alimentou bem o profeta, não é isso? Aí vem também a questão da cadeira, a cadeira diz respeito também à autoridade. Ela viu, ela percebeu que Elisa era um homem de Deus, era uma autoridade. E cadeira significa respeito, respeito à autoridade. Então, cada móvel que foi colocado ali tem um significado. Não foi aleatório. A palavra de Deus é rica, né? E o candeeiro, o candeeiro fala para clarear, iluminar o ambiente. E para esse candeeiro iluminar, tem que ter o quê? O azeite. Exato. O azeite representa o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, para sermos um verdadeiro hospitaleiro, temos que ter o amor, temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas para recebermos o nosso próximo bem em nossa casa. Interessante o que está sendo pontuado aqui. E quem vai até a casa para ser recebido, né? Ali, percebe, não é isso? Onde se encontra aquele ambiente? Paz, não é? Onde, a senhora falando do azeite, né? Que tem toda a conotação espiritual. Nós chegamos num ambiente, num local, onde aquela família ora, desenvolve o culto doméstico, o ambiente, o lar, onde Deus é o centro. Não é assim, Evangelista Samara? É verdade. É assim, Presbítero Ricardo. Isso é notório. E ter o cuidado, né, Evangelista Eliel? É assim, estar em família, chega uma visita, vai por a mesa, né? A mesa posta. Ter o cuidado de convidar os filhos para a mesa também. Não deixar a família de lado. É só recepcionar aquele povo. Não, você fica aqui, você come por último. Participar todo mundo. Participar todo mundo juntos. Eu acho bom, esse acolhimento é bom também. Porque, não, vou receber só o visitante e a família come depois. Vamos comer todo mundo juntos, vamos partilhar. Às vezes a mesa não dá, né? Mas senta ali, pega uma poltrona, pega uma cadeira e senta ali. Vamos comer todo mundo. Tem residência até que tem a mesa para aquela quantidade de pessoas e tem uma outra mesa. Outra mesa, exatamente. Uma mesa para as crianças, os adolescentes. Mas que seja um momento único, né? O único. O mesmo momento, né? Que comam igual ali aquelas comidas também, não separar, tá entendendo? É como eu falei antes. Visitante é importante, é hospitalidade, mas tem que ter esse cuidado com a família também. Muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção, Evangelista Amar, é que não foi apenas acolhedora, mas compartilhou daquilo que era seu sem esperar nada em troca. Esse ponto é digno de nota. É de um valor assim, não é isso? Altamente expressivo. Porque na nossa geração, muitos, não são todos, muitos agem esperando algo em troca. E é preocupante, não é? Quando a pessoa age assim, porém ela sem esperar nada em troca. É interessante, Evangelista, e irmãos que estão em casa, é que esta mulher, a Sunamita, a mulher de Sunem, ela primeiro percebeu que Eliseu não era qualquer pessoa. Ele era um homem de Deus. Então, eu vou doar algo pra quem? Eu vou doar o que é meu pra quem? Pra o próprio Deus. Então, percebam que ela está fazendo para o profeta como se fizesse para Deus. Então, pra Deus o melhor, pra Deus tudo. Eu sou dele, ele é meu, então tudo que eu tenho veio dele. Então, tudo pra ele. Então, ela faz isso, não é? Mas e a recompensa? Veja que ela não espera nada em troca, mas recebe algo que o dinheiro jamais, está a parte de baixo, recebeu do Senhor, algo que o seu dinheiro não podia comprar. Ou seja, um filho. Um filho. Então, o hospitaleiro, seja uma pessoa, não é, hospitaleira, seja uma família hospitaleira, agrega valores a si, a sua família, que o dinheiro não pode jamais lidar, jamais comprar. Aqui o exemplo da mulher Sunamita, primeiro lugar, ela recebeu um filho. São valores familiares. Familiares. Não é verdade? Um filho. Segundo lugar, a ressurreição do próprio filho. Seu filho não morreu? Exato. Então, ele vai lá e, no poder de Deus, ressuscitou. Terceiro lugar, houve uma crise por sete anos de fome. Ela perdeu tudo. Lá no capítulo 8, o rei apareceu, restituindo tudo o que ela perdeu. Glória a Deus. Então, realizou uma ação e recebeu três em troca. Recebeu três em troca. Coisa linda. A lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Sempre é mais. Sem pensar, porque quando a Eliseu mandou saber o que ela queria, ela disse, eu não sinto falta de nada, né? Eu habito no meio do meu povo. Ela quis dizer, eu tenho minhas propriedades, eu sou uma mulher rica, eu não sinto falta. Mas Deus conhecia o coração da Sunamita, né? Então, Deus deu a ela o que o dinheiro não podia dar. Verdade. Que foi um filho. Coisa linda, né? Deus conhece o nosso coração. Às vezes alguém chega em nossa casa, às vezes até quer dar algo, né? E a gente não aceita e de repente Deus opera um milagre que nós estamos querendo, desejando em nosso coração. Então, como é bom ser hospitaleiro. E é assim mesmo, né? A gente quando recebe, a gente é recebido, às vezes o tratamento, né? Aquela pessoa que está recebendo é tão maravilhoso que a gente fica sem jeito. Pergunta, né? Que é retribuído de alguma forma. E às vezes a pessoa não precisa. Não está fazendo aquilo por amor. Está fazendo aquilo porque gosta de fazer, né? Aprendeu com a palavra de Deus. Eu já fui recebido na casa de um amigo. Viajei para lá. E antes, deixei as coisas na casa e ele disse assim, vamos ali. A gente foi numa quitandazinha, né? Aí ele comprou tanta fruta, tanta coisa. Eu disse, sério, quase pra quê? Você se deu constrangido. Eu fiquei, eu disse, isso aí é pra sua feira do mês? É isso não, isso aqui é pra gente. Constrangido pela boa ação. Isso, isso. Aí quando a gente chegou lá, muito bem. Achei interessante quando a gente chegou lá na casa, né? Tinha um pote assim de açaí. O açaí original, daquele que a gente fica com os lábios. Aí ele disse, olha, isso aqui a gente não gostou muito não. É um caldeirãozinho assim. Eu disse, mas é desse que realmente eu gosto. Ele trouxe tudo do bom, né? Isso, isso. Pra o Senhor, né? Isso é importante, né? Vamos pedir a próxima tela, a produção. Aleluia. Não é isto? Como receber visitas programadas ou de surpresa? Muitas famílias estão analisando, né? Muitas famílias estão junto a nós, estão lembrando, estão citando. E, por certo, essa tela vai também despertar muitas curiosidades que são vivenciadas aí nos lares. Então, atentem bem. Evangelista Itamar, irmã Conceição, e essa tela nos traz alguns pontos. Receber bem é demonstrar obediência às Escrituras? Estipular limites à visita é necessário? E a irmã Conceição já deu alguns pólen aí já, anteriormente, né? Quais os benefícios do bom hospitaleiro? Quais os malefícios de quem recebe mal? Então, há valores, não é isso? Há informações. É bem dinâmico a ação do hospitaleiro. Primeiro, entende-se que o amor é uma lei, está dentro da gente, né? Na consciência da gente. Então, receber bem é demonstrar obediência às Escrituras? Sim, está nas Escrituras, mas está dentro da gente. Porque o próprio Espírito Santo, ele é hospitaleiro. É verdade. E ele está na onde? Dentro. Está dentro de cada um de nós. Aleluia. Então, ele é hospitaleiro. Então, é obediência às Escrituras. O Novo Testamento está recheado de textos. O senhor leu o texto de início, não é? Hebreus 13 e o versículo 2, não é? Diz-se que não esqueçam da hospitalidade, porque muitos, não sabendo, hospedaram anjos. O escritor aos Hebreus está dando uma história. A essência, a importância, a magnitude de receber bem da hospitalidade. Estimular limites é fundamental. Sim. Não é? Importante demais dar limites às visitas. Ficar aonde? Ficar a sunamita e a Abraão deu limites. Abraão correu o encontro deles, não permite que ele venha até a tenda, mas foi até a eles. Segundo lugar, fique aqui debaixo da árvore, enquanto eu vou em casa preparar o alimento. A sunamita, foi o que ela fez? Vamos fazer um quarto. Depois de observar a espiritualidade, o relacionamento, passou quantos dias? Não sei. Quantas semanas? Não sei. Mas ela observou. E para observar se é espiritual ou não, não é um dia só. É verdade. Oh, glória a mim. Eu lembrei de uma dirigente que eu tive do ciclo de oração infantil. Isso está cravado na minha memória. Ela falando para as crianças, na época que éramos todos crianças ali. Ela dizia, quer conhecer alguém? Coma um quilo de sal. Eu disse, meu Deus, um quilo de sal? Olha, comer um quilo de sal, a senhora que é a dona do lar. Aleluia, ela morreu. Comer um quilo de sal leva tempo. Comer um quilo de sal, ninguém come um quilo de sal num único momento. Leva-se tempo, né? É sempre ali uma pitadinha, não é isso? Muito bem. Então, levou tempo, né? Leva-se tempo. Então, ela percebeu, depois construiu no cantinho do muro. Está certo? Para que, em seguida, ela estabeleceu limites. Vamos colocar aqui o candeeiro, a mesa, a cadeira para ele. Como o senhor disse, tudo combinado com o esposo. Tudo combinado com o esposo. A irmã Conceição também falou. Foi muito bom. Foi isso? O que ela fez, né? Exato. E os benefícios são inumeráveis. Se você olha para Abraão, qual foi o benefício de Abraão? Deus lhe deu um filho. Cadê Sara? Abraão está esperando já 24 anos. Na querida visita, esgotou-se o tempo. Eu ponho o ponto final agora. Daqui a um ano, Sara vai ser. Aqui é o meu. Glória. Riso. A sunamita, semelhante. Isto. Também teve um filho. Ressurreição e restituição. Então isso quer dizer o seguinte, que os benefícios da hospitalidade vão além do que eu imagino, do que eu peço, do que eu posso adquirir. E a mulher pode adquirir todos os bens. Comprar o candeeiro, comprar a cama, botar para Eliseu. A mesa. A mesa. A cadeira. Construir a... É. Mas não pôde comprar um filho. Organizar o quarto. É. Mas aí vem o filho que vai além dos valores materiais. Beneficiou a família. Ou da família. Beneficiou a família. Muito interessante. Abraão foi beneficiado, né? Na família. Na família. A mulher de Sunem também. A gente vê que sempre o benefício vem para a família, né? Você imagina, evangelista, Abraão andando 24 anos, triste. Cadê o meu herdeiro? Dá-lhe para frente como foi Abraão. Essa mulher rica tinha tudo materialmente, mas não tinha filho. Dá-lhe para frente como foi a vida dela. Nós não podemos imaginar o limite do benefício. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E também o bom cuidado aqui que se preza. Nós já ressaltamos. Não é isso, presbítero Ricardo? Quais os malefícios de quem recebe mal? Não é assim? Se há o peso para o... Recebeu bem. Recebeu bem também. Há o peso para quem recebe mal. Foi o que o senhor citou lá no início, né? As pessoas, às vezes, com cara feia. Não dá um bom dia. 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 E temos aprendido com a Bíblia. Temos aprendido com o nosso pastor. Não é isso? Há os que visitam, que chegam nos nossos tempos. A receptividade, a chegada, a ordem do culto ali, a organização de colocar as pessoas nos assentos, os diáconos com primazia, nos grandes eventos, a equipe de recepção que vem para dar o apoio. Todo este cuidado é digno de nota. Percebe-se que ser mal receptivo ou mal hospedeiro, número um, desobedece as escrituras sagradas. Exato. Número dois, desagrada a Deus, magoa o coração de Deus. O Espírito Santo já disse, ele é receptivo demais. Chama a gente de filho. Meu filho. Eu te amo. Mas de novo, essa forma cara de tratar a gente, o Espírito Santo que tem com a gente, a gente é pecador, falho. Ele trata a gente tão bem. Então, a gente, quando trata o outro, com desdém, com menosprezo, com rispidez, com aspereza, magoa Deus, magoa o Espírito Santo, desobedece as escrituras sagradas e vai colher mais. Do mesmo jeito que sai, dizendo, falando de bem, que foi bom estar ali, e chegou e não foi bem recebido, vai sair também, dizendo assim. Nunca mais eu volto. Nunca mais eu volto. Foi a primeira vez e a última, às vezes, hoje, né? É, pois é. Primeiro e a última. Muito forte isso aí, né? É muito forte. A hospitalidade é um tema essencial, importante, necessário, né, para as famílias. Evangelista, no julgamento das nações, Jesus vai acolher nações só porque praticou uma boa ação para com Israel. Tive sede, me desse de beber. Tive fome, me desse de comer. Estava preso e fosse me visitar. Eu estava nu e me vestisse. Quando se fez uma festa com o Senhor? Quando fizesse, ou um desse pequenino, a mim me fizeste. Perfeito. Ou seja, o acolhedor, o receptivo, a hospitalidade, quando se faz com o outro, se faz para quem? É verdade. Aleluia. Para o próprio Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Aleluia. E é uma marca, né? Que aleluia. Evangelista, ele é uma marca do cristão, né? A hospitalidade é uma das marcas registradas no Todo Novo Testamento, né? É uma das marcas que nós devemos levar sempre. Se a gente for citar aqui, temos exemplo de Dorca, temos exemplo de Raabe, que foi hospitaleira com os espionantes. Dorca, que confeccionava roupa para aqueles órfãos e viúvas, né? Aquelas mulheres que ficavam viúvas, seus esposos iam trabalhar, na pesca não voltavam mais e ela teve esse olhar, essa percepção também como a Tsunamita. E qual foi a recompensa de Dorca? Dorca foi ressuscitada. É verdade. Né? Teve, viveu novamente através de Pedro. A própria vida foi a recompensa de Dorca. Raabe foi salva, não somente ela, mas como toda a sua família. Por quê? Porque hospedou, né? Aqueles dois espias em sua casa. E Deus deu vitória, deu a salvação a Raabe, não só ela, mas como toda a sua família, né? Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. A gente vai pedir a produção para ocasionar um... A família, uma família hospitaleira, parte 2. Estamos com esse sentimento. Olha, queridos, lembrando que no próximo domingo, não é isto? Teremos mais programa em família. Queremos aqui pedir ao nosso evangelista Itamar Félix, a nossa irmã Conceição, trazer as suas considerações finais. Nós já estamos aqui em momentos finais do programa. Que pena, né? O tempo urge. Sinta-se à vontade, evangelista Itamar. Evangelista Eliel, presbítero Cardo, eu quero agradecer a Deus a oportunidades. Agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, tá certo? Agradecer a toda a produção. Eu me senti também acolhido. Ah, loucura. Não é? Estamos em família, graças a Deus. Eu quero agradecer de todo o meu coração esse momento singular, importante para a minha vida e para a minha família também. Glória a Deus, uma consciência. Amém, eu também. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, né? Aos irmãos, o evangelista Eliel, o presbítero Ricardo. Como meu esposo, eu tomo as palavras dele, a minha, né? Faço as minhas palavras dele. Pela boa receptividade que aqui sempre a Rede Brasil tem tratado. E também toda a produção, né? E nos trata muito bem. Nos acolhe muito bem. Somos verdadeiros hospitaleiros. E eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, ao nosso pastor também, aos irmãos. E também dizer, né? Que a gente falou diversos exemplos na Bíblia. E um dos maiores exemplos que a gente pode ver é o próprio Jesus. Naquela primeira e última ceia que ele realizou ali com seus discípulos. Acho que ele poderia ter deixado outra mensagem. Mas ele deixou a mensagem de hospitalidade, né? Pois nos tempos antigos havia três modos de recepcionar uma pessoa, né? Verbal, com a comunicação. Pai seja convosco. Pai seja nesta casa. Isto. Segundo, com o ósculo santo. Quero um beijo em cada face. E o terceiro, que era lavar as pés. E Jesus, acreditamos que Jesus esperou alguns dos discípulos, alguns que estavam ali, fazer. Mas ninguém fez. Ele se levanta e lava. Aleluia. Cada um dos pés dos discípulos. E disse mais. O que eu vos faço, fazeis vós também. Então que possamos trazer esse exemplo que Cristo nos deixou. De sempre lavar os pés um do outro. O que significa dizer? Ajudar ao necessitado. Ajudar ao próximo quando for necessário. Amém. Muito bem. Antes do nosso presbítero estar orando, eu quero lembrar vocês que é muito bom quando recebemos bem as pessoas. Não é mesmo? Mas também é muito bom quando somos bem recebidos. Essa é uma forma de servir aos outros com o talento que Deus nos deu. sempre que você tiver oportunidade, receba bem, porque dessa forma você serve e honra a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do casal que vieram atender aqui a escala, no programa em família, a escala do nosso pastor. Uma bênção para todos nós. Estaremos agora recebendo oração, não é isso? Através do nosso presbítero. Verdade. Vamos estar orando, agradecendo a Deus em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, queremos te agradecer, Senhor, por este programa tão maravilhoso, este programa em família, este assunto tão importante que foi tratado. Aplica, Senhor, no coração de cada um. Assim te agradecemos por tudo, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém.